Alô galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa de novo na área Agora com o banjo, tem bastante concorrência nesse banjo aqui, só entrar em contato comigo No meu e-mail, emersonbrasa.gmail.com Banjo da Marquês de Acrílico, o pessoal procurou aí no meu site, não conseguiu Agora está disponível, é só fazer o pedido comigo, beleza? Aí está tocando para você o som, acabou de afinar agora aqui Beleza galera? Se estiver meio desafinado é por causa que a gente montou agora o banjo aí Dá diferença na filação mesmo, mas depois ele firma o som aí e está tudo certo Beleza? Valeu, obrigado hein?